Meu nome é Isadora e eu tô aqui no meu canal, tô com a minha prima pra falar as perguntas e... como assim mesmo? É o tag 50 perguntas em 5 minutos, eu tô doidinha Então, ela tá marcando ali, agora é... qual é o seu nome? Agora são 3h16 3h17, 8h19, 21h 3h21, ela tem que acabar hein gente Vamos lá, primeira pergunta, o que você mais odeia em você? Essa cicatriz aqui no nariz que eu tenho Peso? 40 Qual seria a cidade que você gosta de viajar? Itália Qual... qual é a coisa que te faz chorar? Hã? Que coisa te faz chorar? O que te faz chorar? Quando eu caio e machuco Se fosse para você voltar no tempo, o que você voltaria? Mudaria Eu mudaria... Eu mudaria as leis, mudaria o mundo né? A cidade aqui Não morrer sem? Meu telefone Quanto tempo? Pera aí Último lugar que você esteve? Sentada na cadeira Comida preferida? Minha comida preferida... A Luana deu um negócio ali Tirei Minha comida preferida é... Minha Comida que você não come de jeito nenhum? Eu não como de jeito nenhum... Estraga não Música do momento? Anitta na batida Vivo perdendo... Vivo perdendo... Minhas capinhas de celular e... Vivo perdendo... Essas outras coisas... Uma frase Uma frase? Seja feliz... Último show que você foi? Lá de São Manoel Última mensagem no WhatsApp Foi da minha amiga Luana Ela mandou oi? Oi Última... Vez que você... Você se... Estressou Sim Por isso que eu estressei Quando o meu sobrinho começou a jogar Na hora de eu jogar Ele tipo assim Ele tava jogando E tava na minha hora E depois ele pegou E continuou jogando É... Tirar uma selfie Mante para a câmera Ai meu Deus Rápido, eu adoro Meu Deus Quando? Uma música com... Palavras de amor Eu amo Tem uma música assim O que... O que é É... Peraí gente Que as pessoas perguntam O que é É... Mais feio em você Que você acha bonito O que é mais feio em mim É o que eu acho bonito É mim não É tipo assim Meus desenhos Eu desenho uma coisa Eu sei e as pessoas E as pessoas falam que tá bonito Isso dá raiva É... Última foto do seu insta Foi a foto com a minha Primo Tchá Luana Luana Sabe vocês não... Uma frase Que sua mãe fala Que sua mãe fala Calça, chinelo Não vou pegar a gripe Vou ter que ir pro hospital Eu estou Sentada Eu sou Legal Gente boa Eu quero Comigo Ser amigo é Ser confiável e fiel Se você morrer Se eu morrer Morrer Pronto Um livro A culpa é das estrelas Um filme Titanic É... Uma meta para cumprir Passar de ano Quero ser uma formiga para Comer tudo que sai pra frente Ai meu Deus Calça ou vestido Não vou dar um minuto Oi? Calça ou vestido Vestido O que te faz feliz? É... Meu telefone Seja feliz ou seja Triste Quero ter Um Iphone Se eu fosse um homem seria Musculoso, forte, inteligente e bonito Uma pessoa que você conhece Uma pessoa que eu conheço E gosta de ficar perto dela E gosta de ficar perto dela Você e minha melhor amiga Luana Bebê Refrigerante Guarana Uma carre... Espera aí... Poderia... Poderia ficar horas Mexendo o telefone Seu lema Seja feliz pra sempre Morrendo de medo de... Morro de medo de... Cobra Cobra Ai... Acabou gente Foi você Que saco Deixa eu ver quantas faltavam Vamos ver Faltava... Se eu lembro Faltava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Nove perguntas Ai meu Deus Nove perguntas Mas consegui responder a metade Beijo gente Tchau 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 Tchau